Olá, muito bem-vindos a mais um podcast aqui da We Believe, podcast que faz você aumentar o seu lucro, lembra? Empresas vivem de lucro, não de faturamento, aumentar o seu lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. Olá, sou o André, um dos construtores da We Believe. E temos aqui um convidado especial, e é, vai lá, se apresente. Meu nome é Wagner, eu sou sócio da Starcom, a gente trabalha com... Starcom? Isso, Starcom, com S muda no começo. Tá bom, S-T-A-R-C-O-M, Starcom. A gente presta instalação e manutenção em portas automáticas e sombreadores de estacionamento. Sombreador de estacionamento é aquilo que a gente vê no Pão de Açúcar, por exemplo, no supermercado, que tem aqueles sombreadores no estacionamento aberto, mas tem a cobertura ali de uma lonazinha, um tecido. Isso, tem a estrutura metálica para segurar a lona. Tá bom. E portas automáticas, que é porta... Porta com sensor. Tá bom, porta com sensor de prédio comercial. Isso, né? Legal, muito bom. E, bom, deixa eu... A primeira coisa que eu quero perguntar, você está conosco no nosso programa, no Outlier, né, que é o nosso programa de acompanhamento do empresário há dois meses, faz muito pouco tempo, faz 60 dias, mas a gente já conversou um pouquinho antes e você já teve o ganho, que eu considero o maior ganho, porque é o ganho que gera todos os outros. Se você pudesse falar em uma, duas, três palavras no máximo, esse maior ganho que você teve no programa, e aí a gente vai entrar mais fundo nesse... em tudo que tem a ver com esse ganho. Qual seriam essas palavras? A primeira palavra seria mentalidade. Mentalidade. Mentalidade é o que move tudo, né? A gente... Quando a gente está muito dentro, a gente não tem a visão, assim, de um todo. Então, quando a gente se... Se... Sai de dentro, né, da empresa, a gente começa a ter a percepção do geral, do todo, do macro, para poder ver em quais pontos a gente precisa estar acertando. Entendi. Então, quer dizer, você, nesses 60 dias, o grande ganho, e obviamente que vai ter financeiro também, você está arrumando a casa ainda, mas dentro de você, alguma coisa já mudou ali. Sim. Já foi essa mentalidade. Aliás, André, a gente vê muito empresário no nosso programa, tem lá, hoje, mais de 600 empresários, que está exatamente nesse ponto, né? É o ponto de se transformar de autoempregado em empresário. Exatamente. E até aproveitando isso que você falou, que é uma coisa muito importante, eu já atendi mais de 160 empresas aqui dentro do programa, eu sei exatamente o que é isso, e nós vemos que o conhecimento que você não tem, né, o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você não sabe, então, no dia a dia, quando a gente vai conhecendo a história do empresário, quando a gente vai se inteirando de tudo aquilo que ele está vivendo, como é importante ele trabalhar esse primeiro pilar, que é a mentalidade. porque é isso que vai definir o lugar onde ele vai chegar. É um dos pontos, né, que vai definir. Às vezes até a meta que a gente quer chegar, o objetivo que a gente quer alcançar, né, porque às vezes a gente está trabalhando ali para tentar suprir só o que a gente precisa no momento. E aí, quando a gente tem, começa a criar essa mentalidade, a gente começa a criar objetivos, criar metas, criar sonhos. Sonhos, criar sonhos, é verdade, né, porque algumas vezes o empresário, ele nem acredita direito no negócio dele, então, ele quer apenas pagar as contas. Exato. Pagar os boletos que chegam na casa dele, mas ele não sonha, né? E aí, a mentalidade é o que dá energia suficiente para poder executar. Porque não adianta ter uma meta, um plano, se você não coloca essa meta em ação, não começa a executar ela. Então, é exatamente a mentalidade que te dá força, a energia para poder separar os jobs e começar a executar, colocar esse sonho em prática. É isso aí. Quando a gente fala a palavra mentalidade, acho que muita gente pode achar que é tipo papo de autoajuda, papo de coach, ah, essa coisa é de coach e tal, não tem nada contra coach, não tem difícil formação em coach. Mas existe muito preconceito com relação a essa. A palavra mentalidade pode trazer uma carga meio diferente, que talvez o empresário que está ouvindo a gente, ele fala, cá, eu não preciso de mentalidade, eu preciso é vender. O que eu tenho que fazer para vender? É isso que ele quer. Mas vamos, se você está ouvindo a gente, dá um crédito de uns 15 minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para você entender o quão importante é isso. Eu defino... Porque a gente nunca fala sobre isso, né? A gente não... Exatamente aqui a gente nunca fala, né? A gente nunca fala sobre isso. É verdade. Raramente a gente fala sobre mentalidade. Mas entre nós, a gente sabe que se a gente não ajudar o empresário a fortalecer a mentalidade dele, as outras coisas não acontecem. Vamos entender primeiro o que é mentalidade. Você que está escutando a gente aqui, está vendo a gente. Mentalidade é o seu modelo mental. E o que é o seu modelo mental? É aquilo que você acredita que o mundo é, é aquilo que você acredita que você é, e aquilo que é importante para você. Suas crenças, seus valores e sua identidade. Então, se você está escutando, anota isso. Por exemplo, minha identidade é... Por exemplo, eu vou falar, Conrado Adolfo, eu sou forte. Acabou. Ponto. Conrado, o que você é? Forte. Acabou. Após você falar, ah, você é ousado. Eu também. Ah, você é uma pessoa alegre. Isso também. Mas eu sou, acima de tudo, forte. Isso é a minha identidade. Eu acredito que eu sou forte. E se eu acredito que eu sou forte, eu me coloco em situações que podem até exigir muito de mim, mas eu sei que eu vou vencer. Porque eu sou forte. Eu vou ficar lutando lá até vencer. O que eu acredito que o mundo é? O mundo é um mar de oportunidades. Isso eu acredito que o mundo é. Antes, para mim, o mundo era uma guerra. Ponto. Hoje, para mim, é um mar de oportunidades. E o que eu acredito? Quais são as coisas importantes para mim? Importante? Família, para mim, é importante. Saúde, para mim, é importante. Crescimento, para mim, é importante. Disciplina, para mim, é importante. O crescimento vem da disciplina. Então, todas essas coisas que eu estou falando aqui para você definem a maneira como eu penso. Logo, definem as decisões que eu tomo. Cada decisão na empresa. Cada conversa com o colaborador. Cada estratégia. E as decisões que eu tomo impactam diretamente na empresa. Impactam nas pessoas que eu lidero. Impactam no resultado da empresa. Só que as decisões que você toma têm a ver com a sua mentalidade. Então, o resultado que você tem na empresa e até as metas, como o Wagner disse, que você tem para a sua empresa ou para a sua vida, têm a ver com a mentalidade que você tem. Por isso que ele falou, eu achei uma palavra muito importante, você começa a sonhar. Porque antes você só pagava as contas. Porque você nem acreditava que dava para crescer. Mas a partir do momento que você muda a maneira como você pensa, a sua empresa, você, as coisas que você considera importante. Você começa a vislumbrar um outro mundo. E depois que você vê, não dá para desver. Então, acho que é importante empacotar essa palavra mentalidade com os atributos certos. A pessoa entender que mentalidade não é papo de autoajuda. Aliás, autoajuda é muito importante. É você se autoajudar. Você precisa disso. Mas tudo bem. Vamos deixar o autoajuda aqui no canto. Mas de qualquer maneira, mentalidade é você entender como que você toma decisões na sua empresa e as suas decisões impactam diretamente o seu resultado. Se você tem um resultado ruim, é porque você está tomando decisões ruins, não adequadas ao resultado que você gostaria. Mudou a mentalidade, mudou a decisão, mudou a decisão, mudou o resultado. Então, você, Wagner, pelo... Me corri se eu estiver errado. Você antes era um autoempregado. Você deu um emprego para você mesmo. Você, seu pai e seu tio. Os três ali batalhando para fazer aquilo pagar as contas. Exato. Como emprego, eu recebo um salário no final do mês e eu tenho as minhas contas pagas. E de repente, com 60 dias tomando contato com outro nível de pensamento em termos de negócio, você começou a expandir a tua mente. E aí você fala, opa, peraí, eu não tenho um autoemprego, eu tenho uma empresa, eu dou empregos, é diferente. Me fala, como que, qual foi a chave que virou quando você entendeu que você não tinha um autoemprego ou como que virou essa chave, em que momento e sim você tem uma empresa? Quando eu entendi o potencial que essa empresa tem e que ela só depende da nossa, vamos dizer assim, das nossas atitudes para poder continuar andando não só sobrevivendo, mas assim, vivendo, porque às vezes a gente chega na empresa e acha assim, mais uma segunda-feira. Hoje não, hoje eu tenho prazer de... Uau, que bom. Porque antes, quando chegava naquele ritual de fim de domingo, que a gente até às vezes liga com a música do Fantástico. A musiquinha do Fantástico. aí a gente acaba meio que já entrando naquela bad. Não, amanhã, segunda-feira, acordar cedo de novo, para mim hoje é um prazer. Eu consigo ter o prazer de estar na minha empresa, na minha posição hoje. Gente, isso é incrível. Isso muda tudo, né? Isso é incrível, isso muda tudo. Muda a relação com a família, muda a relação com ele mesmo, muda a relação com os colaboradores. Passa a fazer a empresa dar certo, se você não tem prazer de ir para a sua empresa, como é que vai funcionar? Exatamente. E outra coisa, a musiquinha do Fantástico, a questão do Domingo à Noite, é um meme, já é um meme, já é um clichê, que é muito, ele é muito falado, por quê? Porque muita gente odeia o trabalho que tem. A pessoa está no emprego só para receber um salário e ela não gosta, não gosta das pessoas com quem ela trabalha, não gosta do trabalho que ela faz. e aí quando chega o Domingo à Noite, ela fala, nossa, acabou a diversão, agora começa o sofrimento. É um jogo de 5 a 2, 5 dias sofrendo e 2 dias tendo prazer. É um jogo que não dá para vencer isso, mas quando você muda a mentalidade, você passa a ver prazer, não só nos 2 dias do fim de semana, mas também nos 5 dias que você está trabalhando, a vida muda, o sentido da vida começa a ser diferente. E aí você teve essa mudança de mentalidade. Sim, para mim na minha vida foram duas viradas de chave. É o momento em que minha filha nasceu e o momento em que eu comecei a acompanhar vocês. Que legal. Incrível. Para poder crescer profissionalmente, pessoalmente, porque a gente aprende em tudo. Quando minha filha nasceu, foi a virada de chave. Quanto tempo faz? Ela vai fazer 4 anos agora, dia 31. Que linda. Muito bom, parabéns. E aí eu vi, eu falei, agora é tudo ou nada. agora eu tenho uma vida que depende de mim. Então, essa foi a maior virada de chave. E agora, que eu vejo o potencial que eu posso ter, que eu posso chegar às metas que eu consigo atingir, e o que eu sonho para a minha filha também. Então, são metas muito grandes e que eu agora sei que posso alcançar. E me falou uma coisa, eu ia te perguntar isso, mas acho que você acabou de me responder. essa atribuição de virada de chave você se dá o que? Ter mais conhecimento, ter mais informação? Qual foi a virada de chave? Ter mais conhecimento, porque informação a gente tem o tempo todo. A gente sabe que a empresa precisa vender, a gente sabe que a gente precisa organização dentro da empresa, a gente sabe que a gente precisa ter um tempo de descanso, a gente sabe tudo isso. Mas o problema é conseguir Mas teve um clique? Teve um clique? Não. Teve assim, tem vários cliques, né? Conta pra gente um. Na verdade, assim, quando a gente foi no ano passado no 8Ps, lá no Novo Hotel, até contei um pouco pro André, ali foi quando eu comecei a dar mais crédito. Porque... Dar mais crédito ao quê? Ao WebLive. A gente? Sim, a vocês. Porque até então eu assisti um vídeo ou outro, um corte ou outro, via sentido, mas Mas tem um monte de gente que fala um monte de coisa no YouTube, né? Exatamente. Então, assim, a gente só... Pra quem não conhece de perto, pra quem não acompanha de perto, acha que é só papo de vendedor, né? A gente estando aqui presente e participando, crescendo com vocês, né? É o que o Conrado falou hoje na aula. A ambiência não é só estar presencialmente, às vezes. A gente acompanhar de perto e ter esse acréscimo na nossa vida, né? Essa soma, a gente acaba que vê que não é só o básico. A gente vê que tem várias outras áreas que a gente pode crescer, né? Não é só estar presente, mas é estar presente. Não é só ter uma presença. presencial que eu falo é físico. É, é físico. Não é só o físico, é você estar com a tua mente, o teu corpo inteiro ali conectado, realmente absorvendo aquele lugar. Exato. É o que a gente fala, às vezes a gente está com o nosso olhar presente pra algum ponto da empresa, algum ponto até da vida que pode fazer a chave mudar. Muito bom. E Maria, o nome da sua esposa? Ellen. Ellen. Isso. Então, a partir do momento que a Maria nasceu, você teve uma verdade de chave, que é, cara, agora tem uma vida que depende de mim. A partir do momento que você realmente estava presente, começou a estar presente para o que a gente ensina, você tinha uma pergunta. A pergunta era, como que eu faço essa vida que depende de mim? Dá certo agora. Dá certo. e ao longo aí de quatro anos, três anos e pouco, você foi tentando algumas coisas e uma dada hora você chegou no 8P's, nosso evento, um dos cursos, e você falou, Ara, agora eu entendi, agora eu estou dando crédito a essa empresa. E aí você começou a entender que talvez aquele caminho ali fosse a resposta à pergunta que você estava fazendo desde o nascimento da Maria. Isso é muito poderoso. Porque quando quando você tem uma pergunta fundamental, pergunta fundamental é, cara, como que eu dou certo na vida? Como que eu sustento essa crença? Como que eu faço isso? E você passa anos tentando responder e você não consegue. E aí uma dada hora você vê alguma coisa e você fala, essa é a resposta, eu imagino que é uma explosão não só mental, mas... Libertadora, né? Exatamente. No corpo inteiro. É serotonina, é dopamina, é adrenalina, é, cara, é isso que eu tenho que fazer. Entendi. 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 Como que foi aquele momento para você lá dentro do Oito Peis, lá dentro do evento, sentado em mais uma cadeirinha, com centenas de outras cadeirinhas, com centenas de outros empresários, eu falando para todo mundo e uma dada hora você falou, putz, é isso. O que foi esse momento? Ali eu ainda achava que eu consigo. Sozinho eu consigo. sozinho eu consigo montar processo, sozinho eu consigo colocar cada um no seu lugar e fazer dar certo e aí até dois meses atrás eu vi que não funcionou. Sozinho ainda não funcionou. Quando que foi o evento? Foi em novembro do ano passado. Foi em novembro. A gente está agora em outubro, quase novembro desse ano. Então durante um ano, entendi. Então quer dizer, durante dez meses você ficou ali batendo cabeça e tentando fazer sozinho. Tentando fazer sozinho, assistindo uma aula e tentando anotar tudo, mas mesmo assim sozinho. Já não sei se é porque o tamanho da minha empresa, mas sozinho eu vi que eu não conseguiria. Você ia conseguir, só que ia demorar mais. Muito. Ia demorar cinco anos e não seis meses. É isso. A pessoa sempre consegue, as pessoas são fortes, as pessoas são... O problema é a que custo, né? Que custo? Não precisa. Dá pra ser um pouquinho mais fácil, né? Não vai ser fácil, mas dá pra ser um pouquinho mais fácil, pelo menos. Pelo menos tempo, né? Pelo menos tempo. Pra curtir. Errar menos. Errar menos, isso. Perder menos dinheiro, menos energia. E tem uma outra coisa. Eu sempre falo isso lá pros clientes lá. O futuro com você bem de vida, ele tem que ser muito maior do que o presente e o passado com você lutando. Porque se a pessoa passa 80 anos lutando, aí ela fica bem de vida. Aí ela morre com 90? Pô, cara, 10 aninhos só usufruindo? Isso não é legal usufruir durante 50 anos? Durante 70 anos? Não é se você vai conseguir ou não. É o quanto tempo, por quanto tempo, depois que você chegar lá, você vai usufruir daquilo que você fez. Quanto mais cedo chegar, melhor. Por quê? Cara, porque você vai usufruir mais tempo. Você vai ter mais tempo de qualidade com a Maria a partir da decisão que você tomou de não ir sozinho e sim acompanhado com ajuda profissional. Vai ter mais tempo com a Maria. Ao invés de você lutar durante 10 anos, vai lutar durante 3. Olha que legal. São 7 anos a mais com a Maria. Com a Ellen. É isso. E ter consciência que a jornada também vai ser divertida. Sim. A jornada pra você também ter essas pessoas por perto. Por que sempre vai ter um desafio novo? Sempre. E os desafios vão aumentando, né? Eles vão aumentando. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua jornada. Como que é a estrutura da sua empresa? Qual foi a jornada até você chegar aqui com a gente? Conta pra gente um pouquinho da sua história. A gente começou em 2011. Começamos com porta automática. E aí a gente... Porta automática só pra audiência entender é aquele mecanismo quando você passa pela porta, faz a porta abrir e fechar. Exato. Tem várias aplicações. Tanto pra controle de ambientes, pra controlar a temperatura, climatização, quanto pra controlar quem entra, quem sai também. Pode-se ter uma senha pra entrar e tudo mais. Então tem várias aplicações. Aí a gente começou com porta automática prestando serviço pro Carrefour. E aí como a gente criou uma relação com o pessoal de manutenção das lojas, aí o pessoal começou a solicitar a gente fazer manutenção e instalação também de sombreadores. E aí a gente acabou entrando pra esse mercado e se especializando nessa área. Tá. Sombreadores só pra poder reforçar pra audiência. São aquelas coberturas que tem estacionamento. estacionamento de shopping, de supermercado, que vaza a claridade, vaza um pouquinho de ar, mas te protege do sol. Exato. E da chuva. E da chuva. Protege até 50% da chuva e até 90% do sol, de raios UV. Legal. Então, a gente começou lutando em 2011 nessas duas áreas e aí em um determinado momento a gente cresceu demais e acabou quebrando. Por falta de conhecimento, por falta de preparo mental também, a gente acabou se afundando em impostos e quebramos. Quebramos quando? Em 2015. Quatro anos então. Sim. E aí a gente continuou tentando fazer dar certo. Em 2020, a gente viu que essa primeira tentativa não deu certo mesmo, a gente aceitou e a gente começou uma nova tentativa, segunda tentativa que até então, graças a Deus, tem fluído e agora dando mais certo nesses últimos meses. Então, nossa jornada foi essa, resumidamente. Tá bom. Então, quer dizer, de 2011 a 2015, depois vocês voltaram em 2020 e agora a gente está em 2023. Exato. Tá bom. Vocês falaram que vocês quebraram porque cresceram muito rápido. No momento errado, né? No momento errado. Quer dizer, a mentalidade de vocês, o modelo mental, a preparação, o conhecimento, a capacidade, não estava preparado para suportar uma empresa que de repente tinha um tamanho maior do que vocês conseguiriam suportar. Sim. A gente achou que o dinheiro da empresa era nosso. Esse foi o nosso maior erro. E aí, quando a gente viu que não era, já era tarde demais. A gente aprendeu isso com o erro. Então, assim, a gente... Aprendeu pela dor, né? Pela dor. Então, a gente... Depois dessa segunda tentativa foi que a gente viu onde a gente estava errando e agora a gente começou uma segunda tentativa já tentando, já não errando tanto quanto antes. Não cometendo os mesmos erros, né? Não cometendo pelo menos os mesmos erros. E a mesma estrutura de empresa, é o mesmo produto? É o mesmo produto, mesma estrutura, mesmo nome, né? Mudou somente o CNPJ. Mas o restante é idêntico. Isso é interessante. Isso tem um traço aí de caráter. vocês quebraram uma empresa e vocês mantiveram o mesmo nome da empresa. Interessante mesmo. Exatamente. A gente fica com trauma do nome dessas coisas. Não, e outra. Ah, o mercado vai ver essa foi a empresa que quebrou e tal. Não, não. Vamos voltar com o mesmo nome e vamos fazer de novo, mas agora a gente vai acertar. Tem um traço de caráter aí. É, porque a gente fez assim, o nosso compromisso, o único que a gente ficou pendente mesmo foi com o governo, impostos, clientes, fornecedores, colaboradores, esses a gente não deixou pendência para trás desse primeiro CNPJ, né? Então, assim, a gente sempre honrou muito a questão da honestidade. Então, honestidade para a gente é um valor que está acima de tudo, praticamente. Só não de Deus e da família. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Você, e aí você começou a entender que você tinha uma empresa e não um autoemprego. Só que a sua empresa é familiar. Sim. Você, seu tio, seu pai. E essa visão de empresa, porque antes quando é família, é meio que todo mundo é familiar, todo mundo é família, todo mundo conversa no corredor, conversa no jantar, vamos fazer o quê? Vamos fazer tal coisa. após o momento que você entende o que é uma empresa, as coisas ficam mais formalizadas. Aí tem reunião, tem apresentação de resultados, tem planilha, tem cobrança, opa, tem entregas. Então, como que foi essa transição de uma empresa familiar, que era, todo mundo tinha um autoemprego e de repente, agora, você começa a observar e não, não, a gente não tem um autoemprego, a gente tem uma empresa e já que tem empresa, tem lá uma descrição do que tem que ser feito em uma empresa independente se é com família ou não. Sim, a gente começou a ter essa mentalidade quando a gente viu que a desorganização, quando ela parte da gente, da nossa vida pessoal, isso afeta a empresa. Então, é o que eu sempre conversei. O reflexo do dono. Sim, sempre conversei com meu tio e meu pai que quando a nossa vida financeira está desorganizada, querendo ou não, isso vai afetar a empresa. Em um momento ou outro, a gente vai precisar fazer uma retirada que não está prevista ou a gente vai ter que atender uma emergência que também não estava prevista e isso vai impactar grandemente. Pode ser um valor que a gente pode considerar insignificante, mas se não for previsto, vai impactar. E aí volta a mentalidade de novo, né? Sim, volta a mentalidade de novo. E às vezes até o sentimento de frustração, né? Frustração. Porque a gente luta tanto pra quando a gente tenta... É o momento de usufruir, a gente ainda está lutando, então a gente acaba que se frustra, né? É isso aí. É a história do, cara, eu trabalho tanto, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Sim. É terrível isso. Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Legal. Então você começou a mudar a maneira como você age dentro da empresa na sua família e como que foi a reação da família. Porque você é que está aqui com a gente. Não é o seu pai nem o seu tio. Então de repente você é abduzido durante 60 dias e quando você volta, né? As pessoas perguntam, devolve o Wagner. O que você fez com ele, seu ET? Devolve o Wagner. Então, como que foi essa transição na família? Na verdade, eles não querem que devolvam, não. Não quer, não? Não. Muito bom. Eles estão juntos participando do mesmo processo? Não? Você está sozinho na sua empreitada? Eu estou sozinho assim na parte de preparo, né? Eu me preparo com vocês nas aulas, passo para eles no dia a dia. Entendeu? Porque eles são, sem eles no operacional também a empresa não funciona. Sem eles também não funciona. Então eu preciso deles no operacional, eu me preparo e passo o preparo para eles. Então é assim que a gente trabalha. Tá bom. E eles não querem que o ET devolva o Wagner. Não, não. O Wagner de agora. Porque o Wagner de agora dá mais resultado. Que legal. Muito bom. Muito bom. E com a Ellen? A Ellen também. É outra visão dela comigo, né? Eu vejo que ela passou a me admirar mais. Que legal. Então, para mim também é uma coisa que mudou muito na minha vida e que eu valorizo muito hoje. Isso é lindo demais. Parabéns. Vocês foram casados há quanto tempo? Há cinco anos. Casamos em 2018. Cinco anos. Legal. E... Deixa eu... Eu vou te falar uma coisa. Quando você estiver na sua casa e sua filha estiver por perto, deixa a aula ou o conteúdo que você estiver assistindo tocando em voz alta. Não no fone. Em voz alta para sua filha absorver esse tipo de conhecimento. Eu tenho uma de seis. E as coisas que saem daquela cabecinha e daquela boca são inacreditáveis. E elas poderem ter acesso a esse tipo de conteúdo com essa idade é inacreditável. É tipo assim, a gente está oferecendo para elas algo que não tem no mercado. Fala o que que ela falou quando perguntaram na escola lá que você me contou. Aquela gente é demais. Ela estava me contando, eu estava contando para o Conrado ontem, né? Que ela foi para a escola. E aí, acho que eles estavam falando sobre a profissão dos pais, né? E ela falou assim, ah, mamãe trabalha na We Believe. E aí, os amiguinhos, ah, e o que que a We Believe faz? Aí, ela respondeu, ah, a We Believe ensina as pessoas a ganharem dinheiro. Olha isso. Resumiu bem. Resumiu bem. Mas quem falou isso para ela foi a conclusão que ela tirou a partir dos eventos que ela ouve, porque tem evento online, é na TV de casa para as pessoas todas. Mesmo que ela esteja sentada, está todo mundo absorvendo o conteúdo. Então, com essa idade, ela já sabe o que é um pitch. Ela já sabe o que é uma estrutura de vendas. Ela já sabe o que é. Imagina isso. Eu vi. Imagina isso. Até que um dia ela está dando consultoria. Nossa, menina. Eu vi isso dentro de casa também. Eu tenho 16. São 10. A mesma idade da Sofia. É exatamente isso. e é transformador. É transformador. É transformador. O que a gente estava fazendo com 6 anos de idade? Eu mesmo. Nossa, eu estava lambendo o chão. Estava lá, me arrastando lá. Exatamente. Então, imagina. É claro que não é... O conteúdo não é o objetivo de atingi-los, mas é... Porque o que a gente consumia com essa idade? A gente consumia por intermédio dos nossos pais é jornal nacional, que só fala desgraça. Essas crianças têm o poder de consumir um conteúdo que não está disponível e aprender por osmose através da gente. Então, quando tiver oportunidade, deixa... Não se pode colocar para sentar, mas deixa tocando. Deixa escutando. E a criança, ela absorve tudo. Tudo. Esponja humana. Uma das coisas que eu mais acredito que a gente está fazendo aqui hoje e já está acontecendo é a transformação de uma geração. É a transformação de uma geração. Porque imagina a sua Sofia com 16, 26 anos. a mentalidade de uma mulher que vai influenciar absurdamente o ambiente dela. Com certeza. Tem uma outra coisa também. Antes, você via... Porque, por exemplo, a minha mãe não é empreendedora. Nem tinha como. Ela até era. Mas ela tinha uma lojinha de roupa de moda feminina. Mas ela viu que o negócio não ia dar conta de uma criança. Então, ela fez concurso público e virou oficial de justiça. Pronto, acabou. Concurso público, concursada. E aí, o salário, não é tudo certinho. Segurança. Então, eu não cresci num ambiente empreendedor. Eu cresci num ambiente de funcionalismo público. Que é o outro lado do empreendedor. É um lado avesso. É o outro lado. É segurança, isonomia. É aquilo ali. Beleza. E aí, eu tive que aprender tudo isso sozinho. Quando a gente vê filhos de empreendedores grandes, são os caras que realmente aprendem aquilo e pegam a empresa do pai ou da mãe ou dos pais e se transformam em sucessores não herdeiros. Só que isso acontece muito para empresas grandes. Porque para uma empresa pequena, eu dei uma entrevista para a Renata Spalitti, da Apsen, da farmacêutica, que eu fui no podcast dela, e ela perguntou, Conrado, como que é a conversa com relação a sucessores? porque ela é uma sucessora no teu meio lá com os seus clientes. Sabe quando eu não consegui responder? Eu falei, cara, não tem essa conversa. Não tem, não existe essa conversa. Porque está todo mundo lutando para sobreviver. É isso. Como é que você vai falar de sucessão se você não sabe nem se a empresa vai existir? Tipo, cara, a gente está lutando tanto aqui que eu não sei se a empresa vai existir. Mas a gente tem que ter uma empresa que vai existir para daí a gente falar sobre sucessão nessa empresa que vai existir. Não existe essa conversa. Só que quando a gente entra num jogo de conhecimento muda tudo. Porque mesmo uma empresa pequena em que o filho pequeno começa a absorver aquele conhecimento não precisa ter um pai mega bem sucedido com um negócio. Ela já começa a aprender desde cedo. Essa criança vai absorver oportunidades muito mais rápido do que a gente. Vai enxergar oportunidades que a gente não enxergava. Exatamente. A gente demorou quanto tempo para poder entender o que era uma oportunidade, o que era um posicionamento, o que era um pitch. Que o dinheiro da empresa não é nosso. Não é nosso. Exatamente. Essas crianças vão chegar muito na frente. Eu fico encantada toda vez que a gente fala dessas coisas. Não fala comigo só para criança, entendeu? Muito bom. E Wagner, uma coisa que você falou muito importante. A Ellen passou a te admirar mais. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior ganho. Sem dúvida nenhuma. Não é o funcionário te admirando mais, não é o sócio te admirando mais, é dentro de casa. Porque é de dentro de casa que parte todo o restante. Se dentro de casa está ruim, o restante vira desgraça. Mas se dentro de casa está bom, o restante pode até ser o caos que você aguenta. Dentro de casa é o núcleo. E aí, quando a Ellen passa a te admirar mais, passa a te admirar mais o novo Wagner, além do seu tio, seu pai, colaboradores, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E me fala essa relação, eu quero expular três coisas aqui. Primeiro, quatro coisas. Relação de você com você mesmo, como é que você está se vendo. Relação de você com a Ellen, você com seu pai e seu tio, você com os colaboradores. São os quatro núcleos mais próximos. Me fala de você com você mesmo. Eu comigo mesmo ainda vejo que ainda tenho muito a aprender e muito a crescer. Isso sempre. Todos nós aqui temos exatamente o mesmo sentimento. Mas quando eu olho o meu começo, igual a gente conversou antes, eu vejo que o contraste é muito grande, é gigantesco. Porque em pouco tempo eu não sabia que eu poderia crescer tanto. Que legal. Em pouco tempo eu não sabia que poderia crescer. Depois que ver não dá para desver. Não. O paladar não retrocede. O paladar não retrocede. É isso aí. E poucos momentos que essa mudança me já proporcionou, eu já vi que realmente não tem como voltar atrás. Eu não quero nada menos que isso. Então, para mim, essa mudança só começou. Eu vejo comigo mesmo exatamente isso. Essa mudança só começou. muita gente pode pensar o seguinte, nossa, mas uma empresa de portas automáticas e sombreadores, nossa, mas ela é geralmente pequena, porque atende só o mercado local e tal, e etc. Só que as pessoas não entendem é que qualquer empresa pode ficar gigante dentro do modelo de negócios ou até ampliando o modelo de negócios. Qual é a tua visão? eu vejo assim, se a pessoa tem a ambição de chegar, ela consegue. Independente do tamanho que a empresa dela é hoje ou independente do que ela acha que consegue, se ela tiver o esforço necessário e o preparo ela conseguir pelo menos buscar esse preparo, eu acho que ela consegue sim. Legal, tem que se preparar, é isso daí. Mas qual é a visão do teu negócio? Você está olhando para o teu negócio e fala, cara, isso aqui não é mais o nosso autoemprego que paga as nossas continhas no final do mês. Cara, dá para ficar cada vez maior. Até onde já chegou a tua visão do teu negócio? Assim, como é que é o castelo? Eu sempre falo do castelo, a construção do castelo, você visualizar o castelo, no início você vê partes do castelo e depois você vai vendo o castelo cada vez de maneira mais nítida para você chegar até lá, porque para você chegar em algum lugar você tem que saber que lugar é esse. Então, me fala um pouquinho da tua visão sobre o teu negócio que você já está enxergando maior do que a tua visão anterior. Olha, hoje, há um tempo atrás eu pensava assim que a gente tinha que trabalhar, vender, faturar para poder chegar no fim do ano, no final do ano para poder fazer uma retirada. Essa era a nossa visão. hoje eu vejo que o potencial é muito mais além disso na empresa. A empresa pode proporcionar muito mais do que isso. Não só uma retirada no final do ano e durante o ano a gente sobreviver com o que com o nosso pro labore. Eu vejo que a gente pode muito mais do que isso porque é um horizonte. Não tem um fim para poder alcançar com a empresa. Qual é a maior empresa de portas automáticas e sombriadores que tem hoje no mercado? Em porta automática que eu conheço hoje é a Automec. Automec tem um faturamento de quanto? Olha, eu não tenho muita ideia. Olha, de grandeza. Sabe que é um milhão, dez milhões ou cem milhões? Mensal é mais ou menos isso. Isso quanto? No mínimo, um milhão. No mínimo, um milhão. Beleza. Qual é a maior empresa de portas automáticas no mundo? No mundo, acredito que seja a Dorma. Tá. É que o mercado mundial ainda não cheguei a pesquisar. Tudo bem. Mas mercado nacional, sim. Legal. Porque, no mínimo, isso daí é o teu referencial. Sim. É do tipo, cara, se tem uma empresa que está faturando um milhão e se a Automec é a maior do Brasil ela está faturando mais. Deve estar faturando dez milhões. Não um milhão. Muito provavelmente. Se é a maior do Brasil num negócio que é gigante, porque tudo quanto é prédio precisa disso, o mercado é muito grande, o mercado endereçável é muito grande, ela deve estar faturando bem mais, porque ela já é uma marca forte e é a maior do mundo. Eu não conheço, é a maior do Brasil. Eu não conheço, mas deve estar faturando bem mais do que isso. E a maior do mundo é uma outra referência. Por quê? Por que isso é importante? Porque quando a gente olha para quem é o maior, tanto do Brasil quanto do mundo, a gente aprende as práticas que essa pessoa tem, ou que essa empresa tem, e estuda a história de como é que ela chegou lá. Quais as parcerias, o que ela vendeu, o ticket médio, o público. Porque, cara, eu não vou olhar para o cara que é o menor, eu vou olhar para o cara que é o maior, eu vou querer entender como que ele se tornou o maior, porque se ele conseguiu, eu consigo modelá-lo, pegar algumas dessas práticas, colocar no meu negócio e crescer também. Eu aprendo com o outro, o outro que já chegou no lugar que eu quero chegar. Então, por isso que eu fiz essas perguntas, porque a gente está falando de um negócio que o mercado endereçável, o tamanho do mercado endereçável é muito grande, é enorme, é monstruoso. E cada prédio novo que nasce, você nasce, já nasce uma demanda para portas automáticas. e talvez várias dentro do mesmo prédio. Cada prédio novo que nasce. Então, o que eu perguntei da tua visão é, qual é a tua visão para, cara, a gente quer ser o maior do Brasil nisso daqui, a gente quer ser o maior do mundo nisso, a gente quer ser o maior do Estado nisso, e a gente vai, e a partir do momento que você tem a visão, você escolhe qual o caminho. Não, o caminho vai ser esse daqui. E talvez, daqui a 10 anos, a gente quer ser comprado pela Dorma, porque a Dorma não está no Brasil, ou ela está, mas ela não é tão grande, a Automec é a líder, a Automec não vai ser vendida para a Dorma, o negócio da Automec é o outro, mas a gente vai ser a empresa que vai ser vendida para a maior do mundo. E se a gente vai ser a empresa que vai ser vendida para a maior do mundo, então a gente tem que se adequar a essa empresa. Deixa eu entender qual é a cultura dela, deixa eu entender quais são os valores, deixa eu entender quais são os planos estratégicos, se ela é aberta na Bolsa, listada na Bolsa, sim, ótimo, você tem todos os números dela então. Deixa eu entender quais são os números, qual é a margem, qual é o produto que mais vende, que tipo de produto que ela vende, deixa eu achar o cara no LinkedIn, quem é o principal acionista, quem é o borde, deixa eu entender isso, porque aí você se conecta com uma empresa muito maior no teu ramo que pode comprar você daqui a 5 a 10 anos. E aí você tem uma estratégia, um castelo. Então é isso que eu falo da visão, para onde que a gente está indo, para onde que eu tenho que apontar o canhão, o que que eu tenho que fazer para chegar lá. Entendeu? Entendi. Eu falei que isso aqui ia ser meio aula, meio mentoria, meio entrevista, né? Sim. Então, e André, você atende um monte de empresas lá na consultoria. Sim. disse o que o Wagner falou com relação a relação com ele mesmo, não é mais um autoempregado, assim, um empresário, é relação com a ela e passou a admirar mais, relação com o pai e o tio que são só, passou a admirar mais, eu não perguntei ainda com relação aos colaboradores. Mas o que que você tem visto dentro dos empresários que tem essa transformação de mentalidade dentro do programa Motilaia nessas áreas aqui? Família, família expandida, né? Que é a família que às vezes é sócio também e principalmente a pessoa com ela mesma. Eu vejo que a principal palavra que define isso é a clareza. 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 Porque, até usando o exemplo aqui do Wagner, né? A gente falou de criança aqui, né? E eu tenho para mim que quando nasce um filho, nasce um pai. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. E nas empresas, às vezes é isso, nasce a empresa, mas não nasce o empresário. É isso. Nasce a empresa, mas não nasce o empresário. Até essa ficha cair, até ele falar, poxa, eu sou empresário. Então, quando ele está no ambiente, aí a gente vai falar do ambiente, mentalidade, que é um dos processos da mentalidade, você está no ambiente certo. Para você adquirir essa mentalidade certa e alcançar, talvez, a visão desejada, né? Quando tem, né? Porque, na maioria, não tem. Então, eu vejo que a clareza é esse principal ponto de divisão. E a gente falou de conhecimento, né? Só que um ponto a mais, eu acho que um degrau a mais daquilo que a gente tem proporcionado para os nossos clientes é o entendimento. Porque conhecimento é você saber o que precisa ser feito. Agora, o entendimento é você saber a hora de fazer, como fazer, com quem fazer, é um entendimento, é uma coisa a mais. Então, diariamente, a gente vai trabalhando, quebrando essas pedrinhas com os conteúdos, com números, porque se o empresário não tem ideia dos números da empresa dele, é isso. Para onde ir? Como ir? O que fazer? Então, eu vejo que isso vai sendo colocado diariamente, paulatinamente mesmo, é uma coisa bem diária, e automaticamente a pessoa vai tendo essa clareza até chegar nisso que você acabou de dizer. Bom, eu tenho uma visão de quem que é o meu referencial nacional, eu tenho uma visão que daqui cinco anos eu vou chegar nesse lugar e daqui dez anos eu não vou ficar só na sobrevivência, porque de fato eu entendi que eu sou um empresário e como empresário eu tenho que ter essa postura, essa mentalidade e claro, para mim, é muito importante o que você falou. Começa dentro de casa, se você não gere bem as suas emoções, não gere bem o seu dinheiro, não gere bem enfim, a sua família, como você vai gerir uma empresa? Que são várias dificuldades. Várias famílias, vários dinheiros, várias emoções. Exatamente, então potencializa muito o grau de você ser uma pessoa equilibrada, segura, convicta, então a partir do momento... E responsável, porque o que eu vejo na grande parte dos empresários é que quer abrir uma empresa, quer ser empresário, mas não quer pagar o preço. Então quando você se torna um empresário, você tem que ter autorresponsabilidade sobre os seus atos. Não adianta querer terceirizar. ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça porque você não fez algo. E sendo empresário, tendo todos os riscos, quando você deixa de fazer alguma coisa, a conta chega. No fim do mês, a conta chega. Na hora ou outra chega. Chega. Muito bom. Então, você e seus colaboradores, além do seu pai e seu tio, você tem um time, um time operacional. legal. Assim, eu tenho o Juan, que é a parte comercial, e ele é um parceiro de longa data. Tanto ele quanto o Jorge, que é quem faz a... o meu soldador. São os que, assim, eu tenho uma relação mais forte. O Jorge, assim, eu vejo que ele já teve um crescimento. Porque ele veio de lá do Pernambuco, já trabalhou em outras empresas aqui, mas sempre em produção. Nunca saiu, prestou serviço fora da empresa, para a empresa. Então, assim, ele tinha essa dificuldade de se locomover. Ele falava, eu sempre repetia a mesma frase, eu sou muito ruim em me localizar. Falei, não, existe GPS hoje para isso. E você vai. E aí, coloquei na mão dele, ele viu que ele conseguia. Então, assim, são pontos que a gente vê que eles cresceram. E ele mesmo me falou isso, que ele cresceu porque eu promovi esse crescimento. Você foi o líder que promoveu o crescimento do liderado. Então, aí eu vi que ser líder é ser isso, né? Promover o crescimento, não só profissional, não só financeiro, mas pessoal também. É isso. É sobre isso. É, muito bom. Então, quer dizer, os teus colaboradores estão também percebendo o novo Wagner. Sim. Legal. Você falou de processos. Quer dizer, nesses 60 primeiros dias que você está dentro do programa, você entendeu a importância do processo, você não tem processo, o processo é você, e você começou a implementar os processos dentro da empresa. E você não tinha isso? Você não tinha os processos definidos? Não, até conhecer vocês. Você não tinha essa clareza, né? Porque eu tentava guardar tudo na cabeça, né? E não funciona. Não funciona. Então, eu preciso ter um relatório, eu preciso ter o passo a passo de como fazer tudo. Se não, se eu desligar, aí a empresa para também. Se você quiser viajar com sua filha. Querida, vamos passar 15 dias viajando, sei lá pra onde, vamos? Não, não posso. Por quê? Porque não tem processo na minha cabeça. Se eu for, eu tenho que levar o notebook, não pode faltar a internet. É isso aí. E aí, você vai curtir o quê? Você está trabalhando. Tem um ponto aqui importante que é dois pontos. Primeiro é, o empresário está tão acostumado a lutar sozinho, tanta gente querendo passar a perna, tanta gente querendo empurrar o cara, tanta gente tentando dar golpe, que o cara fala, cara, eu vou me isolar do mundo, eu vou resolver esse negócio aqui sozinho e eu vou tocar. Então, essa é a primeira reação do empresário diante de um monte de hostilidades que tem no mundo. Beleza. A segunda coisa é o empresário que ele é forte, ele começa um negócio e ele puxa a responsabilidade para ele, só que ele não puxa a responsabilidade de liderar, ele puxa a responsabilidade de fazer tudo. Só que aí a empresa, ele garante que a empresa vai funcionar, porque é ele que está trabalhando ali, ele vira domingo, sábado, feriado, dia santo, dia e noite, cara, não tem tempo ruim, mas ele garante que o negócio está funcionando. Só que aí ele acaba com a vida pessoal dele. Aí acabou, aí não dá, não sobra tempo. E aí, um outro ponto que eu vou falar para você, em cima daquilo que você falou de, que eu vou combinar com isso agora que você falou, de eu tirar tudo na minha cabeça. E a outra coisa que você falou foi, eu entendi o que eu tinha que fazer e eu tentei dez meses sozinho. Talvez você tenha um desses dois traços de, cara, eu vou garantir que esse negócio vai ser feito, mas aí eu pus tudo para mim e aí eu acabo com o meu tempo porque eu vou microgerenciar tudo, ou então, cara, tem tanto picareta no mercado que eu não vou nem correr o risco, eu vou trazer aqui e eu mesmo vou fazer, eu não vou pedir ajuda, eu não vou delegar nada, não vou terceirizar nada, eu vou fazer tudo porque eu não quero correr o risco da picareta tática no mercado e a gente sabe que tem um monte. Só que o ponto é que nenhuma das duas situações leva a um gestor e muito menos a um empresário com vida, porque a vida não é a empresa e eu entendi isso, eu demorei para entender isso também, porque eu era esse cara, vocês me conhecem, vocês sabem o quanto de isso vai... Não faz muito tempo. Não faz muito tempo, o quanto de isso vai dar certo na marra, nem que eu tenha que ir lá para a operação e eu vou fazer o negócio funcionar. Não, cara, não tem como. Por quê? Porque por mais que você faça aquilo funcionar, vai sobrar um monte de outras coisas que não vão funcionar, porque não dá tempo para cuidar de tudo pessoalmente, sozinho, na operação, na vida pessoal, na saúde, não dá, é impossível. Então, toma cuidado para você não ser o cara, ou pelo menos que você era, de trazer tudo para você e isso acabar completamente com o seu tempo. E hoje eu entendo que o gestor que de fato faz tudo funcionar é o sujeito que... Tem um pensamento que eu gosto muito que é, me aponte um cara que não consegue cuidar da família e que coloca a culpa disso na empresa que eu te aponto um mau gestor. Ponto. Simples. Não, é porque eu estou cuidando da empresa. Não, não, você é um mau gestor. Porque você não consegue gerir a empresa bem o suficiente para você ter tempo da sua família. Então, você é um mau gestor. Acabou. O cara é mau gestor. Fim. E é o cara que entra e fica ali, perdido na operação. No labirinto da operação. Então, você como gestor agora, com essa consciência, por isso que eu perguntei do time, a tua principal habilidade tem que ser fazer com que os outros façam aquilo que tem que ser feito e do jeito que tem que ser feito. Acabou. Essa é a habilidade. Inspirar as pessoas para o que elas queiram fazer, treinar as pessoas para o que elas saibam fazer e controlar as pessoas para que elas façam direito. Acabou. É isso. E aí, obviamente, que tem alguns papéis que a gente sempre tem. Por exemplo, eu dou aula também, então ok. Mas, no final das contas, nós três somos gestores. O André, ele gere um grupo de consultores. Então, a Renata é minha sócia. Então, o nosso papel é fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Acabou. no menor tempo, com a melhor qualidade, com o menor custo. Eficiente, menor custo, é isso daí. Acabou. Esse é o teu papel. E são esses os parâmetros. Tempo, qualidade e custo. É isso. E aí, você consegue entrar férias. Tipo, Ellen curtiu isso. E aí, você consegue entrar férias. Porque senão, é impossível. Não dá. Não tem como. Eu estou te falando, não tem como. Não dá para ter tudo na cabeça. E não só colocar nos relatórios. É colocar na cabeça das outras pessoas. Sim. Ali é o mais importante. Para que elas façam o relatório. Você vai aprender a fazer e vai treinar. Acabou. E aí, elas fazem. Isso empodera elas. Isso dá GPS para elas. E elas se sentem melhor. Elas se sentem cada vez mais responsáveis e cada vez mais empoderadas para entregar o resultado. E se elas admiram o líder, elas têm prazer de entregar resultado para o líder. Elas falam, cara, eu vou entregar esse resultado para o meu líder. Porque eu admiro aquele cara. Eu quero ter alguns comportamentos que esse cara tem. Olha como é que ele faz tal coisa. Eu me inspiro nesse cara. Cara, mulherada do Ibelieve? Se inspira para caramba, Renata. Para caramba. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque isso faz com que cada mulher... Estou falando dos homens. Estou falando dos homens também. Estou falando das mulheres porque é da Renata. Cada mulher dentro do Ibelieve olha para a Renata e fala eu quero ter essa força. Eu quero cuidar da filha como ela cuida. Eu quero cuidar da família como ela cuida. Por quê? Ela consegue dar conta de tudo. Pô, como é que você consegue? Cara, você tem que ter agenda, você tem que ter organização, tem que ter disciplina. Algumas coisas tem que falar não e tal. Puxa, eu queria ser assim. eu queria fazer isso. É isso. Esse é o papel do líder. Inspirar, treinar e controlar. Eu vejo muito isso. Principalmente no Jorge. Eu falo dele porque além de funcionário, é amigo. Então, a gente sabe nossos limites de relação profissional. É isso que eu ia falar. Quando você falou além de funcionário, é amigo. Eu fiquei preocupado. Antes de começar a trabalhar junto, a gente teve essa conversa. Fala assim, a partir daqui, desse portão para fora, a gente é amigo. Daqui para dentro, a gente pode ser amigo sim, mas a gente tem esses limites. E a gente sabe, a gente conhece nossos limites. Então, a gente tem uma boa relação. Ele, além de já ter me dito que eu promovi um crescimento nele, eu vejo que ele está bem feliz. Então, assim, são coisas, são alguns parâmetros, né? Que a gente vai, não tem como medir a felicidade, mas a gente vê, a gente consegue sentir, a gente acompanha o dia a dia. Então, a gente vê que tem um desenvolvimento. Tem um, vamos dizer assim, uma satisfação em estar ali. E também o comprometimento. Então, se hoje eu pedir para ele, você pode ficar até mais tarde, eu tenho certeza que ele vai falar sim. Tanto ele, quanto o Juan, quanto qualquer outro funcionário lá dentro. Então, a gente vê que, hoje, a gente está com o time certo, o time fechado, e que eu posso procurar alguém com essas características desse mesmo time. Então, graças a Deus e graças ao Webelieve, a gente tem um, vamos dizer assim, um... E graças a você também. E graças a mim. A gente tem uma padronização, vamos dizer. A gente já sabe como fazer, pelo menos nesse ponto, de formação de time. E também, quem a gente pode chamar para somar. Muito bom. E é... E eu fico pensando quantos empresários nesse país, nos mais de 20 milhões de CNPJs, não precisa de um conhecimento que nem é um conhecimento das estrelas, não. Não é a ciência de construir foguete. Cara, é coisa básica. É o arroz com feijão. É o arroz com feijão. Vai começar a fazer isso. Vai ter isso daqui. Quantos empresários nesse país não precisam só estudar um pouquinho uma coisa bem específica, bem mão na massa, bem faz desse jeito, não faz assim, faz assado, muda a maneira como você está pensando. Cara, para o cara começar a ter lucro, para o cara começar a dar conforto para a família, ter segurança. quantos, cara? Precisa de pouco. Não é muito, é pouco. Precisa de pouco. Mas pouco, bem direcionado. Não é pouco qualquer coisa. É pouco aqui. Faz isso aqui. Isso aqui vai funcionar. É isso. É isso. Muito bom. Muito bom. Muito feliz. Muito feliz. E às vezes não basta saber o que fazer. E sim, saber fazer. Né? E fazer. Sim. Tem energia para fazer. Tomar conhecimento e entendimento. Sim. Porque às vezes é o que eu falei no começo, né? A gente sabe o que tem que fazer, sabe às vezes até como fazer, mas não faz. Às vezes porque está atendendo uma demanda urgente que apareceu de última hora ou apagando um incêndio aqui, outro ali e assim vai indo. Às vezes falta combustível emocional mesmo. Exatamente. Falta incentivo, falta crença, né? A pessoa não acredita. É isso. Conta para a gente como que é a relação com o seu pai dentro da empresa. Porque eu sei que relações, empresas familiares e que o filho trabalha com o pai sempre tem muito desafio lá dentro. Conta para a gente como que vocês conseguiram se organizar para fazer funcionar. Assim, o respeito acima de tudo. Eu nunca levantei a voz para o meu pai. Não é que eu não tenho coragem. É que eu não vejo vejo nele uma pessoa que não merece isso. Um filho levantar a voz para ele. Eu tento argumentar. É lógico que ele tem as crenças dele, tem a tem a formação dele, né? Todos nós temos, né? Sim, todos nós temos. Muitas vezes, mesmo sendo formado por ele, eu não concordo com ele, mas... E está tudo bem? Está tudo bem, sim. E está tudo bem? E às vezes a gente até discute, assim, a questão de como fazer algo, né? Proceder com alguma demanda da empresa. E às vezes ele não concorda e depois de um tempo ele volta atrás. Então, eu também, assim, a gente acaba meio que conversa, discute e continua pensando no assunto. Mas isso faz parte de qualquer relação, você sabe, né? Sim, sim. A minha relação com meu pai é isso. É respeito acima de tudo. Do mesmo jeito que eu respeito ele, também me respeita e sabe que hoje eu posso gerir a empresa. Porque quando a gente começou, eu vim pra Starcom, na verdade, por um chamado dele, porque como eles são mais operacionais, né? Mão na massa, eles precisavam de alguém pra poder montar um orçamento, emitir a nota, emitir um boleto, no começo era isso que eu fazia. Então, na cabeça deles, eu acredito que o meu papel era esse. Quem administrava a empresa era eles. Hoje é o contrário. Legal. E vocês conseguiram definir os papéis de vocês? Os papéis estão bem definidos? Não, mais ou menos. Sim, sim. A gente acredita que, assim, lógico, que a gente é substituível, sim. Se hoje eu precisar sair da Starcom, eles podem procurar outra pessoa que consiga fazer o que eu faço e que eles confiam, né? E eles também, se eles quiserem sair ou não, a gente pode, sim, procurar outra pessoa pra colocar no lugar. mas a gente prefere não, né? Porque a gente sabe que mesmo profissionalmente a gente conseguindo substituir, tanto emocional quanto, vamos dizer assim, a questão de confiança nunca vai ser o mesmo nível. E a garra pela empresa. A garra também, o sangue nos olhos, a gente sabe que não vai ser o mesmo nível, né? É, porque não é aquilo que a pessoa faz, é a maneira como a pessoa é. Sim. E a motivação. O que ela faz é treinável. E a motivação da pessoa fazer aquilo que ela faz. O combustível, né? Qual é o combustível de uma família que vive daquela empresa e tá vendo que a empresa tá crescendo, cara? É um outro jogo, né? Muito bom, você falou uma coisa muito importante, eu nunca levantei a voz pro meu pai. Cara, isso é muito importante. Frente aos nossos pais, nós somos menores e ponto. Acabou, ponto. Ah, mas eu não concordo, você não tem que concordar. Eu tenho que ter sua opinião, mas são seus pais. Sim. Acabou. Simples. Se as pessoas entendessem isso, é simples. Eu sou menor. Não quer dizer que eu sou menos. Eu sou menor. Sim. Eles vieram antes, eles me criaram, me colocaram no mundo e tá tudo bem. Acabou. Simples assim. Então, numa empresa, às vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem. Cara, você vai argumentar, você vai dar a última palavra. Não, não é não. Não por causa disso daqui e tal. mas a relação com seus pais é você é o filho. Ponto. Acabou. Simples. Você é simples. Não tem que discutir. Acabou. Simples. Muito bom isso. Muito bom. Isso, aquilo que eu falei, tem um ponto de... Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Tem um ponto de... Tem um ponto de caráter aqui. Visível. Salta. Fica saindo pelos poros. É um ponto de caráter aqui. Cara, isso é... Isso é a mentalidade. Porque a mentalidade tem que ter base. E onde tá a base? Hã? E onde tá a base? E onde tá a base? Na família. Lá atrás. É isso aí. A mentalidade tem que ter base. construir uma mentalidade de sucesso numa base de fracasso, numa base desonesta, numa base... O pessoal até pode ter sucesso, mas vai ser por outras vias. Vai ser de outro jeito. Sucesso pra ela, né? O que ela considera como sucesso. Tem que ter base. Então, o que você mostrou aqui, nas tuas palavras, na tua história, você mostrou a base. É isso. Gostou a base, cara. Gostou a base. Coisa miúda. Coisa pequena. Comentário. Coisa pequena. Eu gosto de ler a vírgula. Eu gosto de ver a crase. Entendeu? Não é a história. Não. É a vírgula da história. Onde que tá a vírgula? Cadê a crase da palavra? Onde que ela tá? Pode mudar todo o sentido. É isso aí. Qualquer história que seja construída em cima de uma base sólida, a coisa funciona. É isso aí. Muito bom. Tô muito feliz. Muito feliz. Eu vejo assim, algumas empresas têm pavor de trabalhar em família. Graças a Deus, nós não. Eu tava falando ali pro André, ali fora, que eu tenho uma irmã, ela mora em Natal, e meu cunhado, ele é diretor, ele é, na verdade, hoje ele é departamental de colégios adventistas. Então ele cuida de, se eu não me engano, cinco colégios. E ela também é prestadora de serviço na rede adventista. E eu falei pra ela, o sonho deles é vir pra cá também trabalhando na mesma empresa, na mesma rede, mas voltar pra São Paulo. Por conta da família. Eu falei pra ela, se um dia não der certo, eu quero, hoje eu tô lutando pra isso. Porque a Starcom vai ser uma das opções pra vocês trabalharem. e eu já sei, como eu tava falando, tem empresas que tem pavor de trabalhar com a família. Na verdade, eu quero mais. É, mas eu acho que tem famílias e famílias. Sim, lógico. A gente fala honra e a família, mas algumas famílias você não precisa estar perto dela. Pra ser família, não basta ser de sangue, né? É, é isso aí. Você honra a família, mas tem algumas famílias você tem que ficar longe. Não são todos. Na verdade, assim, é lógico que tem alguns familiares que eu não sonho em ter trabalhando comigo. Mas minha irmã e meu cunhado, sim. São os que eu até consigo visualizar. Isso. Legal. Muito bom. Pessoal, tô feliz. Tô feliz. O que você deixaria de uma mensagem pra audiência? O que que você errou que você acha que eles não precisam errar na jornada empreendedora de cada um que nos escuta? Olha, acredito que não basta você saber fazer uma coisa específica, o seu produto, né? Eu acredito que tudo que compõe uma empresa não é só fazer o produto, né? Seria uma questão a mais, um propósito a mais. Você precisa entregar mais do que o produto. Não só pra um cliente, não só pra sua família, mas também pras famílias que compõem a sua empresa. A gente tem que ter essa noção de que sem as famílias a empresa não existe. É sobre isso. É isso. Isso. E aí você tem que se... Se você não se considerar forte, você tem que ter em mente que você tem que se tornar, porque precisa ser forte. Precisa ser resiliente. É, porque a plantação de pepino da empresa tá lá, né? Todo dia nasce. Plantação, é. Plantação de abacaxi tá lá. À vontade. Não precisa nem regar. Todo dia nasce. Não precisa nem plantar. Não precisa nem plantar, é. Não precisa. É isso mesmo. Muito bom. Obrigado. Várias lições aqui. Para a mente preparada, tudo é aula. Eu espero que as pessoas que estão escutando a gente aqui tenha pegado as lições. É isso. E a gente começou com a palavra mentalidade e eu já falei, gente, escuta, dá crédito, porque não é aquela coisa de ah, vamos todos correr atrás do nosso sonho. Beleza, mas é bem mais do que isso. Isso aí é o 0,1%. Tem muita coisa em volta disso, as suas decisões, seu modelo mental, sua base, o seu código de conduta, seus princípios, seus valores, muito mais. Muito bom. Várias lições aqui. Muito obrigado, tá? Várias lições aqui. Eu que agradeço. Muito bom. Muito bom. Pela oportunidade, pelo espaço. Imagina. E você está em que cidade, em São Paulo? Em Sumaré. Em Sumaré, aqui, sem perto. Tá, legal. Como é que vai se chamar esse podcast? A gente sempre no final, porque o papo vai e sabe-se lá para onde. Então, a gente prefere dar o título no final. Como vai se chamar esse podcast? Acredito que base da mentalidade. A base da mentalidade. A mentalidade de autoempregado para empresário. Empresário. O que vocês acham? O que pode ser? A mentalidade de autoempregado para empresário. Sim. É isso? É isso. Então, vai ser isso. A mentalidade de autoempregado para empresário. Muito bom. Perfeito. Excelente. Obrigado. Obrigado, Wagner. Chegamos aqui ao final de mais um podcast aqui da We Believe. Podcast para você aumentar o seu lucro, para você entender algumas questões da vida também. Ok? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.